Veja aí o Alexandre Pato, autorizado, partiu pra cobrança o Pato, direto! Nossa, ele não tomou muita distância, não muito impulso, mas pegou na veia. Olha onde foi, foi um pouco distante, é verdade. Mas saiu forte o chute do Alexandre Pato. Tenta botar velocidade na saída de bola. Carlinhos, em profundidade, a bola é boa. Alexandre Pato dominou, limpou, bateu pro gol, segura firme o Bruno Grassi. Adiantando pra Douglas, vira o jogo lá pra ponta esquerda, Juliano, lado invertido. Ele se apresenta, vai pra cima da marcação, traz pro pé direito, Marcelo Oliveira passou. Ele tentou o drible, trouxe de novo pro pé direito, bateu pro gol, jogou a direita. Futebol na Globo, aqui é emoção. Thiago Mendes, Carlinhos, veja a liberdade do Carlinhos. O Pato tá pedindo, ele bateu pro gol, espalma o goleiro Bruno. Entregou no meio pro Ganso. Ganso ajeita pra Thiago Mendes, recebe. Se movimenta o Carlinhos, bola é pra ele. Carlinhos dominou. O Pato tava livre, o Carlinhos brigou, ficou com a bola. Serviu ao Pato, tentou o drible. Clareou pro pé direito, bateu. Gol do São Paulo. O Alexandre Pato, número 11. Ganso, pra Thiago Mendes. Pato passa, vem pelo meio. Carlinhos vai na esquerda, não toca no primeiro instante. Insiste, ganha, ajeita. Pato, tira o Erazo, tira o Marcelo Oliveira. E bate no canto esquerdo do Bruno Grassi. Alexandre Pato. Mais um nono gol dele no Campeonato Brasileiro. Depois do ataque do Grêmio. Bora pro Fernandinho, na cara do goleiro. Que defesa do Renan. Que milagre do Renan. Esticou o braço esquerdo e salvou o drible do Fernandinho. Agora, o toque. Que defesa do Renan Ribeiro. Gira. Pé direito é o bom. Luan bateu pro gol. Renan segura firme. Galhardo passou, pediu, recebeu. Levou pro pé escando pro Luan. Bateu pro gol. Renan segura firme. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Rodrigo Caio, Lucão, os grandalhões. Levantamento. Olha o Carlinhos. Na primeira trave. É uma característica do Carlinhos. Ele toca de cabeça. Se posiciona. Subiu quase que entre dois. Ele subiu sozinho. Os jogadores do Grêmio não subiram, não. Carlinhos. O Pato passa na esquerda. O Ganso tá pelo meio. Carlinhos adiantou. Tentou o drible. Costurou. Levou pro pé esquerdo. Bateu pro gol. O Pato tava livre. O Carlinhos exagerou na individualidade agora. Se manda pela esquerda. O Bobô acabou de entrar. E agora pro Douglas. Arroma pro Juliano. Pé direito. Bateu pro gol. O Renan segura firme. O jogo é lá e cá. O jogo é pegado em Porto Alegre. Então o jogo é lá e cá. Porque os dois treinadores têm essa mentalidade. Lá e cá. Tentou ganhar a jogada. E ganhou bem. E entregou pro Michel. Na esquerda. Rolou. O Wesley dominou. Pé direito. Bateu. Jogou sobre o gol. Jogou no Lago Guaíba. O Wesley perde a chance talvez de definir o jogo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Aí o Galeardo fez o levantamento buscando o Bobô. Dividido assim. Rolou o Bobô. Ficou com a posse de bola. Olha a chance do chute pro gol. Foi travado. Bora certinho pelo Bruno. O cara vai ficar com o Rogério. O Pato tá na direita. O Rogério se manda. São quatro jogadores do Grêmio. Dois do São Paulo. Rogério. Tentou o drible. Levou pra área. Ajeitou. Pé direito. Bateu. Gol. Gol do São Paulo. Rogério. E um gol com uma pitada de sorte. É verdade? E aqui, pela direita, Pedro Rocha vai levando o time do Grêmio. Cruzamento pro Bobô. Furo. Agora ficou pra Everton. Gol. Gol. do Grêmio do Grêmio. Everton, número 23. Saída errada do Renan Ribeiro. O Bobô furou. Agora caprichosamente procurou. Everton que acertou no cantinho. Baixo direito do Renan que nada pode fazer. 47 minutos. O Grêmio diminui em Porto Alegre. Até fim do jogo eletrizante.